Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piu. E tem uma máxima que diz o seguinte, quem vê cara, não vê coração. E isso é muito verdade, porque às vezes você olha pra um cidadão e ele parece um bom moço, parece um cara educado, um cara trabalhador, um cara do B, cara do D, honesto. Mas você descobre que no fundo, no fundo, ele é um filho de uma p***. Você me enganou, isso é injustiça. E muitos filmes fazem isso, eles nos apresentam um livro, a gente julga esse livro pela capa e no fim das contas descobrimos que aquele livrinho que a gente achava que era maravilhoso é, na verdade, podre. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. Cinco sócios... Cinco vítimas que eram os verdadeiros vilões. Cinco sócios que devem 20 mil pro outro sócio. E se você não quer entrar na lista dos mais desonestos do Brasil, deixa um like no vídeo agora mesmo. As vezes, de noite, eu me pergunto. Existe algum filme em que o Johnny Depp não pintou a cara de branco? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. E eu te respondo, existe sim. E o nome dele é A Janela Secreta, filme de 2004, dirigido pelo David Cope, que é a adaptação de uma obra do Stephen King. O que que não é a obra do Stephen King? Poucas coisas. Do Stephen King. É verdade, eu errei o nome dele. Eu errei. Nesse filme, a gente acompanha a história do escritor Rayleigh, que depois descobriu uma traição da esposa. Pensa o seguinte, eu não aguento mais essa vida, vou pra uma cabana no meio do nada ficar de boa. O problema é que algum tempo depois aparece um cidadão chamado John Shooter que acusa o Mort Rainey de ter plagiado uma obra sua. E aí, esse cidadão vai transformar a vida do Mort Rainey em um verdadeiro pesadelo, porque ele vai perseguir esse cara, ele vai ficar stalkeando o cara, ele vai até mesmo tacar fogo na casa da ex-mulher do Mort Rainey só pra poder incriminar o cidadão. Que maldade? Que era podre? O que eu quero espalhar maldade? E a gente começa a ficar muito preocupado com a vida do nosso querido protagonista Rayleigh, porque ele tá realmente sofrendo um inferno ali. Só que perto do final do filme, tem uma grande revelação, um grande plot twist. Porque tem um momento que o Rayleigh tem a ideia de botar o chapéu desse shooter na cabeça. E quando ele faz isso, a tela é dividida, como se fossem duas cabanas diferentes, simbolizando que o nosso querido personagem Rayleigh tem um problema na cabecinha. Isso porque a mente desse cidadão está dividida. John Shooter nunca assistiu, sempre foi Mort Rainey, que não conseguiu superar a traição da sua esposa, e criou toda essa história, todo esse personagem, pra poder justificar alguns criminhos que ele cometeu aí, como a morte da esposa e do namorado dela. E aí, eu te pergunto, será que esse cidadão foi preso? Porque de fato a gente viu que ele tava com um probleminha. Ele pode ter sido encaminhado aí pra uma instituição de pessoas com probleminha. Eu tenho probleminha. Bom, mas no final alternativo, a gente vê que na casa dele tem um milharal, e embaixo desse milharal estão os corpos dessas duas pessoas que ele matou. Com as pedras que jogaram em mim, eu construo meu castelo. E sabe por quê que esse filme tá aqui? Porque a gente passou o filme inteiro achando que ele era a vítima, quando, na verdade, ele era o vilão. Tá de brincadeira. Caramba! O ano de 2022 foi muito positivo pro cinema, porque tivemos grandes filmes como Nada de Novo no Front, Top Gun Maverick, até o Avatar 2, que é um grande filme, porque tem uma grande duração, mas com certeza o grande protagonista desse ano foi tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Esse filme foi o queridinho do Oscar, dirigido pela dupla de diretores conhecidos como The Daniels, ou em português, Os Danieis, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo que foi... Os Danieis! Nos apresenta a história da Evelyn, uma imigrante chinesa que toca uma lavanderia junto com seu esposo, uma vidinha bem marromeno, até que chega um determinado dia em que ela é contatada pelo seu esposo de outro universo e se vê no meio de uma situação na qual ela é a única pessoa capaz de salvar o multiverso. E no início do filme a gente conhece a Evelyn e a família dela, incluindo a filha, a Joy, que tem ali um namoro com uma outra garota, que não é muito bem aceito pela família, então a gente tem ali na nossa querida Joy a figura da vítima, porque ela não é aceita pela família, ela tem problemas no dia a dia, então a gente fica do lado dela tentando ver onde é que isso vai chegar. Só que aos poucos descobrimos que talvez ela não seja tão inocente assim. Ela até é, mas a ela de outro universo nem tanto, porque tem uma tal de Jobu Tupac, uma variante dessa garota que está atacando o Zarade. Todas as frustrações de Joy se uniram e se transformaram nesse que é o grande mal do multiverso, a criatura que está prestes a acabar com tudo. E a Evelyn vai precisar entrar nessa jornada pra conseguir impedir que a filha dela de outro universo faça uma grande merda, né? É uma adolescente que está com a sua mente em ebulição, entendeu? Cheia de ideias, cheia de problemas e, cara, um adolescente é sempre perigoso. É um perigo pra sociedade Todo adolescente quer tacar fogo no mundo, mas nem todo mundo tem as ferramentas pra isso, entendeu? Só que a Jobu Tupac tinha. E é por isso que ela é tão maluca. Felizmente, no final do filme, tem uma história de superação entre mãe e filha. E a Jobu Tupac consegue retornar, consegue deixar de ser essa vilã tão desgraçada. E vou dizer uma coisa, tá? O final desse filme é muito bonito, muito tocante. Léo, se no multiverso eu estivesse contigo num estúdio gravando vídeos toda semana, toda hora, o tempo inteiro, se eu pudesse escolher, eu estaria lá. Estaria lá. Que bonito, cara. Eu não. Porque eu saia em outro lugar. Como eu falei, parece bom moço. Mas deve 20 mil. Esse negócio de caloteiro tá passando uma proporção, hein? Cubo é um filme caradense de 1997, que foi feito de uma forma muito independente. Os caras tinham basicamente um dinheiro de pinga a alguns atores que acabaram de sair do cursinho de atuação e muita vontade de fazer um filme diferente. Escola de atores. Silvestre está logo. E foi assim que eles conseguiram criar um clássico cult, onde a gente vê vários personagens acordando em salas em formato de cubo, que são conectadas a outros cubos. Basicamente um labirinto de cubos repleto de armadilhas. Me dá o tubo! Isso aí. E tem um momento em que eles falam tubo e não cubo. Que nem Transformers. Me dá o tubo! E o grupo é só formado por gente esquisita. Tem o Worf, que é um cara que tá toda hora quieto. Tem uma jovem chamada Liven, que é muito inteligente, mas é introvertida. Tem ali uma médica. E tem também um cara que tem deficiência intelectual. Tem até um cara que escapou de várias prisões, tá? Um cara brabo. Mas a gente olha pro filme e pensa que o grande protagonista dessa história é o policial, o Quentin. Ah, eu vou salvar vocês! Esse cidadão tem duas filhas e ele deseja muito sair do cubo pra poder reencontrar essas crianças. E a gente entende que ele vai ser o líder desse grupo, que ele vai ser a figura na qual a gente vai ali enxergar a esperança de saída. E ele até começa assim, né? E ele começa assim. Acontece que conforme as armadilhas vão pegando ali, vão fazendo as suas vítimas e que ele fica cada vez mais perto de morrer ou simplesmente de não conseguir escapar do cubo, o Quentin começa a virar o verdadeiro demônio na Terra. Ele bate em mulher, ele bate em pessoa que tem deficiência intelectual, ele chuta todo mundo, ele é um desgraçado, entendeu? Ele começa a virar o grande vilão daquele cubo. Ele inclusive mata uma pessoa. Não só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, onze... Ele mataria todos se ele pudesse, porque ele tá muito mal e ele tá com o olho bem arregado. Ele atua assim bem... Chegando no final do filme, ele vê que o carinha vai sair do cubo, ele fala, não sai, que o tubo... Só que pro azar dele, por mais que ele tente impedir o cidadão de sair, não rola. O casão sai sim do cubo e o Quentin fica pra trás e é esmagado ali. E quando pede pro casão, como é que ele saiu, ele só fala... Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Michael Myers é um dos vilões mais icônicos da história do horror. Ah, o Jason é mais. Tá ficando doido? Não é não, o Michael Myers surgiu lá na década de 70, num filme melhor do que qualquer outro filme que já teve o Jason como protagonista. E depois de um monte de continuações horrorosas, essa saga voltou a ter o seu lugar ao sol em 2018, com um remake dirigido pelo David Gordon Green, que ignorava todos os outros filmes que já foram feitos, exceto o primeiro. Ele era uma continuação direta do original. E como é que termina o primeiro filme? Com o Michael Myers sendo levado até um sanatório, onde ele ficou por 40 anos, todo ferrado, todo cagado lá, preso, sem poder... E a prova de que ele ficou pior é que logo que ele sai, ele começa numa vingança desenfreada atrás de Laurie Strode, a única pessoa que ele não conseguiu matar. E ele mata muitas pessoas até chegar lá. Ele, inclusive, passa por cima do Dr. Sartain, que é o novo Dr. Loomis daqui, porque lá no filme original tinha o Dr. Loomis, né? O cara que conhecia o Michael Myers e tentava tratar da cabecinha dele. Aqui tem o Dr. Sartain, que não consegue parar os avanços desse monstro. E o Dr. Sartain tava ajudando na investigação, entendeu? Porque ele é um aluno do Dr. Loomis, ele veio aqui pra tentar entender essa mente doentia do Michael Myers. De Dez Os Aires. Só que, na verdade, esse velho é um baita de um pilantra. Porque ele queria libertar o Michael Myers. Foi ele quem ajudou o Michael Myers a sair do sanatório. Exatamente. E quando um outro policial vai parar o Michael Myers, o Dr. Sartain age na crocodilagem, mata o policial, pega a máscara do Michael Myers, bota a máscara, meio como querendo assumir os poderes muito doidos dessa figura. Só que o que ele consegue é ser morto também, né? E é curioso, porque ele queria saber como que essa figura do Michael Myers, esse cidadão, que ficou cagado por 40 anos, se comportaria ao voltar pra sociedade. E ele descobriu isso na prática. Se cagou todo. Fez furtos. Cagou um toletão, mas não resolveu, né? E foi assassinado. Por um homem, todo cagado. Só fala merda. O Lobisomem Americano em Londres é um filme de terror barra comédia lançado em 1981. Um filme que tinha a direção do John Landis e conseguia ali, com um pouco de humor ácido, entregar boas cenas. Excelentes cenas. E na história do filme, dois amigos, Jack e David, estão passeando pela Inglaterra quando são atacados por nada menos do que um lobo com ará. Do que um chupa c***. Um chupa c*** de Goianinha estava em Londres, atacou esses dois, só que ele na verdade não era um chupa c***, era muito pior, era um lobisomem. E ele não só atacou esses dois, como acabou com a vida do Jack e deixou o David muito ferido. Só que aquela história, né? Quando um lobisomem ataca um ser humano e não o mata, acaba passando adiante a maldição de ser um lobisomem. E agora David é um lobisomem. Ele tem visões com um amigo dele, falando sobre algumas coisas, dizendo que ele não pode se aproximar da lua cheia, que a lua cheia tá chegando, que vai dar shabu, mas ele não leva muito a sério. Ele pensa, olha, eu me machuquei, eu estou tendo visões, eu estou vivendo uma grande loucura. Acontece que no dia em que a lua cheia aparece, o David de fato se transforma em um lobisomem. E numa das melhores cenas de efeito prático da história. Me deu! E a partir desse momento, ele, que até então era vítima, sem saber, se transforma no vilão, porque ele começa a matar uma galera. Ele, que é um lobisomem americano em Londres. Meu amigo, quando esse cara aqui é lobisomem, ele não dá férias pra ninguém, porque tinha uma garota lá que ele tava se apaixonando, uma enfermeira, e ele começa a atormentar a vida dessa enfermeira também. E nas visões, o David sempre vê um amigo dele falando, tira a tua própria vida, meu amigo, porque senão tu vai acabar complicando a vida de outras pessoas. Só que todas as vezes que o David se transforma, chega o dia seguinte e ele não se lembra de nada. Então ele tá fazendo mal e ele nem sabe disso. O que eu vou fazer? No final do filme, após matar várias pessoas, ele acaba sendo baleado pela polícia e vai morrendo lentamente enquanto forma humana, pensando que ele deveria ter escutado o amigo dele. Porque muitas vezes, o amigo dele, o amigo, um colega, um sócio, sabe o que tá falando, entendeu? Quando ele fala assim, pague o que você deve. Escuta. Não entendi. Deu pra entender que tu não entendeu, porque faz tempo, né? Então é isso, meu amigo. Não seja um caloteiro, pague suas contas, especialmente se for nos 20 mil, tá? Deixa o like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e marca o soninho. Bom, e se você é o tipo de pessoa que fica cobrando as outras, mesmo que elas não tenham feito nada pra você, então você é uma má pessoa. Agora, se você não é assim, se você é uma pessoa de bem, você vai aí na descrição do vídeo, conferir os links pras nossas redes sociais e também pro PewiCast. O PewiCast que não cobra nada de você, ele apenas te entrega felicidade, que é isso que amigos deveriam fazer. Eles deveriam entregar sem cobrar. Esse tempo teve a edição 200 do Pewi, né? Sim. O quê? Esse número 2 e 0 me lembra uma coisa. Você lembra a quantidade de vezes que tu foi um babaca hoje? Tchau, tchau, tchau.